Aí a gente fala em porta de entrada para outras drogas, somos severamente criticados, severamente criticados, que eu parei de ler a hora que falou, mas a realidade não tem outra realidade. A maconha é porta de entrada, o que isso não significa 100% que todos vão entrar nessa porta, mas a porta de entrada para drogas pesadas é a maconha, o que eu volto a frisar, eu volto a frisar, não todos vão entrar nessa porta, mas infelizmente muitos vão. Já pelo costume de se usar uma coisa que é ilegal, uma coisa que te causa um barato, te modifica a tua mente, então você vai querer sempre novas experiências.